A noite estava estrelada Quando a roda se formou A lua veio atrasada E o samba começou Um tiro a pouca distância Num espaço forte ecoou Mas ninguém deu importância E o samba continuou Entretanto ali bem perto Morria de um tiro certo Um valente muito sério Professor dos desacatos Ensinava aos pacatos O rumo do cemitério Chegou alguém apressado Naquele samba animado Que cantando assim dizia No século do progresso O revólver teve ingresso Pra acabar com a valentia Um tiro a pouca distância Num espaço forte ecoou Mas ninguém deu importância E o samba continuou Continuou Entretanto ali bem perto Morria de um tiro certo Um valente muito sério Professor dos desacatos Ensinava aos pacatos O rumo do cemitério O rumo do cemitério Chegou alguém apressado Naquele samba animado Que cantando assim dizia No século do progresso O revólver teve ingresso Pra acabar com a valentia No século do progresso